Eleição. Os canalhas voltaram. Eles aparecem de quatro em quatro anos e só em época de eleição. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Eu falo dessa turma que aparece de quatro em quatro anos querendo resolver tudo, mas na verdade eles só querem resolver os seus problemas pessoais. O comportamento é sempre igual. Uma gasolininha para colocar adesivo no carro, uma cesta básica por um voto, 20 votos por 100 reais. Eles não têm escrúpulos. São capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem. Eles pensam no bem do país? Não. Nenhum deles está preocupado com o bem de nossa gente. Todos querem apenas o seu próprio benefício. Para não ficar dúvidas no ar, eu vou dar nome aos dois. Eles voltaram. Os eleitores corruptos estão aí. E agora eu te pergunto, quanto vale o seu voto? Aí você vai me dizer que não, não vendo meu voto. Que bobagem. Todo voto é vendido ou trocado. Ou então para que servem as propostas eleitorais. A questão não é se você deve vender ou não o seu voto, mas sim o que você vai ganhar em troca. O valor do voto varia muito. É como uma bolsa de valores. Você pode conseguir 10 reais e seu vizinho pode conseguir uma rua inteira pavimentada. E eu pergunto, quanto vale o meu voto? E o seu? A eleição é um jogo de especulação. Alguns investidores, eleitores, pensam a curto prazo e acabam vendendo seu voto por migalhas apenas para satisfazer uma necessidade pessoal. Outros pensam a longo prazo. E seu voto pode valer milhões. Isso mesmo, milhões. E o exemplo é simples. Se eu voto em troca de uma conta de água, ele não valeu mais que alguns reais. Mas se eu voto em troca de uma UTI, ele pode salvar a vida de muitas pessoas, inclusive dos nossos filhos. E isso não tem preço. Se troco por uma rua pavimentada, vai valorizar minha casa, vai melhorar a vida da minha esposa, que não vai precisar varrer a casa 5, 6 vezes por dia para tirar o pau dos móveis. Então o meu conselho é o seguinte, venda seu voto. Mas venda para um candidato que vai realmente ser a sua voz e que vai pensar nas suas dificuldades quando estiver governando. Trocar o seu voto não é feio, é apenas o processo natural. Feio é jogar o voto na lata do lixo. Pense bem, quem quer te dar dinheiro é porque não tem nada melhor para te oferecer. E tem muito político assim. Pense.